Depois de encontrar aqueles 200 mil reais em dinheiro vivo na casa do coronel Cid, a polícia federal continuou procurando, onde há fumaça, há fogo. E na casa dele, o ajudante de ordens do ex-presidente Sal no Rabo, agora descobriram um envelope com certificados de diamantes da Arábia Saudita. Também encontraram pendrives, vários, cadernos com contabilidade paralela e um outro com o título, Anotações Políticas, documentos sobre ministros do Supremo Tribunal Federal, sobre o TSE e as urnas eletrônicas. E a cereja do bolo é que acharam na casa do coronel Cid o cartão de crédito do Bolsonaro. Tinha o nome dele e os dados e ainda estava ativo. A polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão contra Marcelo da Silva Vieira. Ele era responsável pela seleção e separação dos presentes para a presidência da República entre público e privado. Levaram o celular e vão continuar as investigações. Tá, mas e a justiça? Eu vejo os comentários e vocês perguntam quando é que a justiça vai ser feita? Quando é que alguém vai ser condenado? Ontem soltaram o Anderson Torres. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele não mandou o Anderson Torres para casa e disse Você tá livre? É inocente. Ele só disse que não é mais necessário manter a prisão, que era preventiva. Quando alguém pode destruir provas ou até fugir do país para não prestar depoimento, não entregar aliados, é comum a prisão preventiva, que não vai durar para sempre. Esse é o sentido. E esse mini petista que veio me atrapalhar a gravar, abriu a porta, né? Agora vai ter que escutar até o final. Foi condenado o Jorge Oliveira de Souza. Ele plantou uma bomba, tentou plantar uma bomba no aeroporto de Brasília. Era um bolsonarista revoltado com a derrota do mito nas urnas. Ele foi condenado a nove anos de prisão. As coisas levam tempo. Primeiro descobriram os 200 mil reais em dinheiro vivo na casa do Cid. Depois, as remessas para o exterior. Apareceu uma mansão da família dele lá na Flórida, de 8, 9 milhões de reais. E agora, comprovantes de depósitos bancários de 400 mil reais. Sobre o Bolsonaro, as joias sauditas. Também outros pacotes com o Nelson Piquet, maior doador da campanha eleitoral dele, doador individual, que mandou um dinheiro igual ao valor das joias. Qual é a escapatória? Tem por onde o ex-presidente fugir? Tem sim. É só jogar toda a culpa no colo do Cid. Não sobre as joias. Sobre os certificados falsos de vacinação. Aí ele vai ter que encontrar um culpado, um para assumir a culpa em cada caso. Tem o das joias, tem o dos certificados falsos de vacinação, que agora é o Cid, que deve assumir a bronca. Tem as tentativas de intervenção, que aí quem está levando a bronca é o Anderson Torres. E ele vai ter que achar um culpado para cada caso, ou então, num caso ou outro, vai ser condenado. Só que é uma questão de tempo. Pessoal, depois que o Lula saiu da presidência, foram conseguir condenar e encontraram nada para condenar. Só que foram conseguir qualquer decisão anos depois. Demora. Só que eu vou estar aqui contando tudo o que acontece para vocês. Eu tenho ansiedade, eu sei como funciona uma pessoa ansiosa. E eu sei que vocês também querem ver a prisão do Bolsonaro o quanto antes possível.